Salve salve rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês E hoje, Gol Torbão Então fica até o final do vídeo E chama a vinheta, é nóis E aí Salve meu truta, firmeza, se apresenta aí pra rapaziada Meu nome é Felipe Dovo voozinho aí, GL91 Turco, N9 Forjadinho Aí sim, ó Golzão top, olha aí rapaziada Lindo Vamos começar pelas rodas aí, mano Que roda que você tá usando aí? A Pingo d'água, a Réplica, né 17 Esse daqui é o GL, né? É o GL91 91, certo Vamos pra interna dele aí, mano Tá aberto aqui? Tá aberto É Se você quiser entrar lá do outro lado Lá Bom, aqui na interna aqui Dá pra ver que você manteve o A forração original do carro mesmo, né Tá um carro bem completinho Olha aí Os forros de porta Tá bem bonitinho, cara E aí dentro aí, qual que é a maldade que você tem, cara? É uma Fulltech F200 É Tinha o radinho Routvalho original IP3 Reloginho Chavinha de bomba elétrica Essa chave é da bomba, né? Chave é da bomba elétrica São duas bombas Aí tem o hallmeter aqui E o autometer aí Auto gauge Top Esse painel aí é o quê? O satélite Painel satélite E aí, vamos passar pra aquele copo? Vamos lá, dá uma olhada naquele copo? Vamos, bora lá Qual que é a configuração do motor que você está usando aí? Motor milenove, forjado Injetadinho aí Blocante Quatro bico? Quatro bico Certo Um ponto cinquenta Você tem uma média mais ou menos aí de quanto que foi gasto nesse motor? Cara, pra la verdade, mano Eu peguei no camarada mil montado já, né? Então eu não tenho ideia, não No dinamômetro nunca passou? Não, já não Não tem uma estimativa de cavalaria também? Também não Isso aí Eu peguei ele, então não sei, né, meu? Quanto tempo que você pegou ele? Acho que vai fazer nem um mês ainda Certo Certo Tem projeto ainda pra ele ou vai deixar nessa configuração mesmo? Ah, por enquanto sim Nesse projeto mesmo Deixa eu ver se põe um intercooler, né? É Tá melhorado aí Dá uma ligada lá pra nós aí Tá Escapamentão até onde? Até o meio só? Nada Só na saída só Só na saída? Só na saída Só na maldade Top o golzão, hein? Na hora Depois a gente pode dar uma volta nessa máquina, hein? Opa, bora Fechou, então Demorou Tá gostando do carro, mano? Ah, tô gostando, hein, cara Sempre tive carro turbo, né, mano? Aham Mas eu fiz um projetinho É que o meu filho hoje queria vir aí Mas é o aniversário da amiga dele Aham E ele curte pra caramba também Sempre tá comigo É Tem quantos anos? Tem 13 13 Da hora, hein, mano Legal Toma cuidado comigo, moço Pelo amor de Deus Opa Tá vindo quantos quilos? Para nem ser, hein, irmão Ah, meu Deus do céu Eu sou tanto desencarnado, mano Peguei ele, levantei Que é muito baixo Com uma saldinha diferente Que suspensão que ele tá usando? Tá do pequeno Tá de Suzano Ah, sei qual que é É fixa? É... Rosca Rosca Rapaz do céu, mano Rapaz do céu, mano Você é louco, mano Cuidado aí Cara, e média de consumo, véi Como que é que funciona isso daí Como que é que funciona isso daí? Ah, pelo antigo dono Ele falou que deve fazer de boa na cidade Faz um 6 Sem pisar Sem pisar Tem 7 Não sei não, né? Vamos ver Meu Deus do céu, mano Já era, mano Tá bom, já Já me borrei todo já, cara Só nessa puxada aí Chega Top, mano Cara Quer agradecer alguém, hein? Antes de ter você aí, né? Na oportunidade aí A galera, todo mundo aí, né? Tamo junto Isso aí, mano Parabéns pelo carro Valeu, irmão Muito obrigado É nóis, viu? Processo aí Falou Valeu Valeu